Oi, sejam bem-vindas ao Chatômetro, o seu programa de resenhas sinceras na internet, resenhas que nunca, nunca, nunca são publis e resenhas para ajudar vocês a fazerem escolhas melhores, a gastar melhor o seu dinheiro, sabendo exatamente o que te espera quando você fizer uma compra. Eu sou Lu Ferreira, esse aqui é o Chata de Galocha e hoje a gente vai falar desse produto aqui. A gente vai falar da Máscara Detox Argila Pura de L'Oréal Paris. O que o fabricante diz? Eles falam que essa máscara, ela é uma máscara iluminadora, três argilas e carvão mineral e ela ilumina a pele, elimina as impurezas e uniformiza. Fiquei em dúvida do que que ela uniformiza, sabe assim? Tipo, é o tom, é a textura, não sei. Aqui atrás também tem o modo de uso e já vamos começar então falando de embalagem e apresentação que como sempre aqui no chatômetro é o nosso primeiro tópico. Ela vem nessa bisnaguinha aqui e eu não sei se vocês também tinham a impressão de que isso era maior. Quando eu vi as propagandas e tal, eu não sei, eu achei que tipo, sabe, era grandinho, mas não. Tá vendo? Ela é um, tipo uma, um pouco menor que uma palma de uma mão, né, na verdade. E eu achei bem legal porque eles lançaram três tipos de máscara diferentes e elas são muito identificáveis. Então, por exemplo, se você comprar essa que é a de argila pura e uma outra X lá, você não vai se confundir na sua gaveta, na sua prateleira porque essa faixinha colorida aqui muda de cor, então é realmente facilmente identificável. Na hora de você aplicar, você tira a tampinha, aperta a bisnaga e aí o produto sai. A embalagem é super prática, não tem segredo e uma coisa muito legal de bisnaguinhas em geral é que você realmente vai conseguir usar o produto até o final, né? Você vai ficar lá naquele esquema meio pasta de dente, assim, pra tirar até a última gota. Achei a embalagem prática, bonita, simples e funcional. Vai começar esse chatômetro muito bem, com nota 5. Falando agora de textura e aplicação, como é que funciona? Bom, a textura dessa máscara, ela é um pouco diferente do que eu esperava, porque eu já usei várias máscaras de argila e a impressão, eu vou falar uma coisa idiota, tá? Mas a impressão é que você está passando uma argila no rosto. Você sentiu? Essa máscara aqui, ela tem uma textura que me lembrou um pouco um gel, sabe? Ela não parece que pegou um pozinho, misturaram uma aguinha e enfiaram aqui no tubinho. A textura é um pouco mais trabalhada, eu diria. E mais gostosa do que a de uma argila normal, sabia? Eu achei bem gostosa a textura, ela é refrescante. Agora, uma coisa que eu observei durante a aplicação é que ela rende menos do que outras máscaras semelhantes, ou seja, para eu aplicar ela no meu rosto inteiro, eu gasto mais produto do que eu gastaria de uma outra marca, por exemplo. A gente já fez alguns tratamentos de máscaras aqui, inclusive, se você quiser conferir, é só clicar aqui em cima que você vai ser redirecionado para a playlist. A textura é gostosa, é diferente, porém, eu acho que a gente precisa de bastante produto para conseguir aplicar na pele inteira. E a L'Oreal diz aqui atrás para você aplicar uma camada uniforme, evitando a área dos olhos e lábios e deixar agir de 10 a 15 minutos. Enxaguar com água em abundância. Depois de mais ou menos uns 10 minutos que você aplicou a máscara, ela vai secando e aí você vai ver ela secando, ela vai ficando em uma tonalidade mais clara no seu rosto. Mas a impressão que eu tenho é que ela nunca seca 100%, para ela ficar toda branquinha, você tem que esperar mais ou menos uns 20 minutinhos assim, mas é super tranquila. É uma máscara que você aplica sem ter que ficar correndo, porque ela está secando rápido demais e ao mesmo tempo, passou ali os 15 minutos, já dá para você tirar mesmo, não precisa ficar mais tempo que isso. Eu vou tirar um ponto desse tópico por conta da história, da quantidade de produto. Eu fiquei surpresa e até meio que com dozinha assim, porque a embalagem já é pequenininha, sabe? Daí eu descobri que eu vou ter que aplicar muito produto. Enfim, então vai ficar com nota 4 nesse tópico do chatão. Vamos falar agora sobre a eficiência. Máscara facial é uma coisa que, obviamente, a gente vai ter um resultado que depende muito da sua pele, do seu tipo de pele, do efeito que você espera. Eu acho meio subjetivo, sabe? Então, obviamente, eu estou falando aqui da minha experiência com essa máscara. O que eu esperava? É uma máscara detox argila pura e ela tem essa cor preta, assim, que a gente acha que vai fazer uma mágica, né? Você passa um trem, sei lá, você fica meio fantasiado e aí você acha que vai rolar um mega efeito. Eu achei essa máscara muito suave, tá? Não é que ela não dá efeito e não é que você não vai perceber nada de diferente na sua pele. Vai sim. Inclusive, à medida que você vai deixando ela secar, você vai sentindo mesmo que ela está, sabe, absorvendo um pouco, assim. Principalmente do acesso de oleosidade da pele, tá? A máscara é legal agora para o verão. Mas, depois que você tira, eu não notei aquele efeito, assim, sabe? Que eu ponho a mão, eu já falei isso em outro chatão, precisa de máscara. Eu coloco a mão, assim, na minha pele, para eu sentir mesmo se deu uma diferença. Se está mais fresco, se está mais macio, se está... E eu não senti um efeito muito drástico. Eu sinto mais enquanto a máscara está agindo. Realmente parece que ela tira um pouco as impurezas. Você sente a pele repuxando à medida que a argila vai secando na sua pele e tal. É um efeito muito gostoso. Ela não tem nada que refresca a pele. Ela não tem nada que limpe demais a pele. Então, o que eu diria? Ela é muito sutil. O efeito é leve. Não espere, sabe, uma revolução. Que você vai, sabe... Eu já falei num outro chatômetro aqui, acho que foi da máscara da The Body Shop. Eu falei que, assim, parece que você dormiu 10 horas a mais. Com essa aqui, não. Com essa aqui, parece só que, sabe, você está lavando o rosto direitinho. Não esperem efeitos drásticos. E eu também não notei nada em termos de iluminar a pele. Achei normal. É uma máscara que vou continuar usando? Vou continuar usando. É legal? É legal. É um milagre em forma de potinho? Não. Achei assim. É! Legal! Sabe? Não foi assim. Uau! Precisa dessa máscara para viver na minha... Não. Não preciso. Ela é bacaninha. É que, assim, eu abro meu armário e eu tenho muitas máscaras, né? Porque eu amo máscara. E, assim, ela vai ser uma das últimas que eu vou escolher. Eu usei ela várias vezes para testar para vocês, para eu, né, saber, sentir, não sei o quê. Mas agora que eu já estou gravando esse chatômetro, ela vai ficar lá esquecida. Provavelmente eu vou dar de presente para alguém. Porque, é, sabe? Ah, que legal! Mas eu tenho outras que têm efeitos muito mais interessantes na minha pele, por exemplo. Agora, vale dizer o seguinte. A minha pele é uma pele normal com tendência à oleosidade no verão. Às vezes, você que tem a pele mega oleosa pode sentir um pouco mais de diferença ou as meninas de pele seca. Inclusive, se você já usou esse produto, me conta aqui embaixo qual foi a sua experiência. Porque eu estou contando a minha, né? Mas pessoas diferentes podem ter experiências diferentes. Então, eu vou dar nota 3 para esse tópico do chatômetro. O tópico agora é a fragrância. Eu acho isso muito importante quando a gente está falando de máscara. Porque, se a máscara não tiver um cheiro muito, como é que você vai ficar 20 minutos com aquilo na cara? Não é verdade? É o tipo de produto que você passa e fica com ele ali. Então, se o cheiro não for bacana, esse negócio não rola. Vamos ver que cheiro tem. De nada. Nem de uma terrinha, assim? Não, eles têm... Mentira, tem um perfuminho de... Ela é toda suave, gente. Essa aqui é a máscara da galera, assim, sabe, zen, eu acho. Ela é toda suave, o efeito é suave, o cheiro é suave. O cheiro é muito levinho, não vai incomodar quem é sensível com cheiros, mas também não é nada que você vai lembrar depois. Acho isso muito bom, né? A gente não quer nada que... Eu tenho rinite, sabe, gente? Os cheiros me incomodam, então eu vou dar nota 5 desse tópico. O último tópico do chatômetro é o preço. Quanto custa? Bom, essa máscara aqui, assim como qualquer uma das irmãzinhas dela, né? Com os outros efeitos, custa R$36,90 e a gente recebe 40 gramas de produto. Isso dá mais ou menos uns R$0,90 por grama de produto. E aí, gente, como sempre, eu fui comparar com marca semelhante, produto semelhante, pra gente entender se isso é caro ou barato. A máscara que eu acho mais parecida com essa, inclusive em termos de marca, é uma máscara da Mary Kay, que inclusive vem numa bisnaga também, só que a da Mary Kay vem com 114 gramas de produto. A máscara da Mary Kay custa R$79,90, o que dá mais ou menos R$1,40 por grama. Eu fiz essa conta certa? Pera aí, R$79,90 dividido por 114... R$0,70, sabia que tava errado! A máscara da Mary Kay custa R$0,70 por grama, R$79,114 gramas. Essa daqui é um pouco mais cara porque ela custa R$0,90. Ou seja, eu considero que L'Oreal Paris e Mary Kay são marcas semelhantes, são marcas americanas, marcas que não são mega caras, mas também não são mega baratas. Então, é a máscara que eu encontrei pra comparar. E essa daqui é um pouquinho mais cara que a da Mary Kay. E devo dizer que a da Mary Kay não é tão sutil quanto a... Se você quiser que eu fale sobre a máscara da Mary Kay aqui num chatômetro, comenta aqui embaixo. Bom, então ela não é muito barata, mas ela também não é cara, é uma marca que a gente encontra em farmácias, é um preço acessível. Inclusive, assim, o fato dela ser menorzinha, né, e ter esse preço de R$36,90, pode ser que você pode testar mais efeitos e ver qual que funciona melhor, porque você não vai ter que dar lá, sabe, R$80 em uma máscara, você vai dar R$36,00, enfim. É, eu vou dar nota 4 pra esse tópico aqui do chatômetro. Nota final 4,2 para máscara detox argila pura da L'Oreal. Gente, esse produto é um produto bacana? É um produto bacana, honesto, gostoso de usar, legal pro verão. Mas como eu falei, eu acho o efeito dela muito sutil e quando eu uso máscaras, eu quero ver uma diferença na minha pele, sabe, assim, bem, sabe? Então, assim, achei bacaninha, fiquei curiosa pra testar as outras máscaras irmãzinhas dela, pra ver se o resultado é um pouco mais significativo na minha pele. Mas, em geral, é uma máscara bacaninha, legalzinha, com preço ok, bem ali assim, entendeu? É isso que eu achei dessa máscara. Mas, se você já usou, conta aqui embaixo qual foi a sua experiência, se você gostou, se você notou muita diferença na sua pele, porque, como sempre, a intenção do chatômetro é ajudar quem tá assistindo a fazer boas compras, boas escolhas e a gastar bem o seu dinheiro. Se você gosta de resenhas sinceras, já se inscreva aqui no canal, porque no chatômetro nunca tem publi editorial. Um beijo, até a próxima! Se essa máscara fosse um funk, que funk ela seria? O meu conhecimento de funk não é tão recente, assim, é linda. Não, 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 tá? Não, 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 não tá, tô, tipo... É A.